Salve rapaziada, aqui é o Hazuki e esse é o Deixo do Atalho trazendo aí Senhor dos Anéis e os tesouros nas fases perdidos. Vamos lá, pra fase Portão Negro, são três tesouros aí pra gente achar, vai no modo jogo livre e é nóis que tá, vamos aí. Beleza, nessa parte aqui, a gente vai precisar do personagem do Sam, a gente vai se encaminhar ali pra onde tá o troll maldito ali. Provavelmente eu vou morrer porque eu tô com pouca vida, beleza. Vamos lá, a gente vai passar por aqui, ó, pelo cantinho. Nossa, cadê o Sam? Falei que ele ia morrer? Tá, a primeira coisa que a gente vai fazer é cavar aqui. Vai tomar dano mesmo, não tem o que fazer. E aí vamos pegar uma chave que tá intocada ali, já morri cem vezes aqui. Peguei a chave, agora eu vou puxar aqui com a corda do Sam. Em seguida com o Sam também eu vou botar fogo aqui. Nossa, morri já dez vezes. Vou botar fogo aqui. Nessa parada. Vai cair aquele baú que tá lá em cima. Quando eu terminar de queimar. E aí a gente abre esse baú com a chave que a gente desenterrou no começo. Loucão, hein? O bagulho é louco, hein? Pegamos aí o peitoral com a mão. Peitoral de quem? Peitoral com a marca de mão. Ah, é do Zuruki. Ó, tá aí, tio. Aê. Beleza, vamos agora pro próximo tesouro. E nessa outra parte aqui, a gente vai precisar do personagem do Berserker pra explodir ali uma parede que vai ter lá na frente. Então vamos com ele aqui. Isso, ali é onde tá o Troll. Nossa, na minha cara! Tá vendo ali as peças prateadas ali? É ali que a gente vai quebrar. Só dar uma volta aqui. Tira lá com o Berserker. Sai da frente aí, ô. Ai, o Berserker é horrível de mira. Paciência, mano. Se morrer... Aí, já deu pra entrar. Não precisa quebrar tudo, não. Vamos quebrar tudo só pra falar que eu consigo. Aqui, ó. Ah, tô morrendo aí, meu Deus. Ah, não consigo não. Tchau. Aí a gente vai entrar numa caverna escondida aqui. Beleza? Vamos andar até o finalzão. Finalzão, finalzão, finalzão. Aqui. Aí a gente usa o próprio Berserker pra puxar aqui com a super força dele. E pegar ali um... Parece que é um bandolim isso aqui. É, um alaúde. Legal. Beleza, saiu aqui. Vamos agora pegar o Sun de novo. Ai, meu Deus. E vamos cavar aqui. Cavou aqui, ó. É só pegar aí o terceiro... Aí. Ai, meu Deus. O terceiro e último... Meu Deus do céu. Deixa eu sair daqui. Pronto. Se eu não morro mais. Aí, o terceiro e último... Tesouro que é esse elmo com fogo aqui. Beleza? Chapéu em chamas. Suave. Bom. Então vamos lá. Sair para a Terra-média. Não esquece de salvar isso aí pra não invalidar seu progresso. E tá aí. Os três tesouros... Dessa fase aí do Portão Negro. Beleza? Bom, com isso você ganha. Ah, o meu só tá aqui porque eu tive que cortar o vídeo. Mas tem também a armadura com a mão lá. E o bando lindo, o elfo. Firmão? Além disso, você ganha aí um... Um bloco de mitril a mais. Né? Por ter completado aí todos os tesouros. E... Já tô com nove juntado aqui. Você ganha um bloco de mitril e chega mais perto aí do 100%. Fora que... Se você estiver acompanhando aí que nem eu... Você vai ver que só faltam pouquíssimos agora artefatos, né? Fala os de mitril aqui. Faltam só mais três que eu vou mostrar aí no próximo vídeo de tesouros. Fechando aí a série... A subsérie da série. Série, série, né mano? Se você tá aí pela primeira vez, conheço desde o Atari... O maior canal de conteúdo de jogos LEGO do YouTube. Vai lá, quase dois mil vídeos aí pra você se divertir... Com o seu jogo LEGO favorito. Se você já é inscrito, muitíssimo obrigado. Você é muito brother, velho. Obrigadão por tudo. O canal vem crescendo a cada dia. E eu só tenho a agradecer. Valeu? Vou chegar. Fica aí com Deus da paz de Alá. Nosso Senhor Jeová. Ó, rimou, hein? Então vou fazer um rap disso aí. Então... Amém.